E salve meu camarada, mais um vídeo. Hoje tem umas paradinhas diferentes, umas paradinhas legais. Ativaram mais algumas placas de vídeo aí em oferta. Sempre que tiver uma paradinha nova, eu vou trazer aqui pra você. Lembrando que todos os preços, os produtos, os links estão todos aqui embaixo, já pra facilitar a sua vida. Não esquecendo do nosso Telegram, beleza? Tem resenha, já tem novidade aí de Ryzen 9, da série do Zen 4, chegando já. Eita, tem muita oferta rolando, que rolou ontem aí, lá no Telegram. Beleza, meu queridão? Então não esqueça, o link do canal Telegram tá aqui embaixo. Jóião no vídeo, vamos simbora. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada. Primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Então, além das ofertas, vamos aprender um bocado também, né? Vamos ver o que tem de bom pra gente. Rapaziada, cara, soltamos hoje isso aqui de manhã. Estava com estoque, cara. Ó, 289, ó. 9h36 da manhã. Oi, já foi. Mas, cara, essa semana ele voltou pra caramba. Cara, fica de olho no Telegram, que assim que ele voltar, a gente posta lá. E hoje, mais tarde, vamos ter mais novidades. E, cara, com novidade, o tempo todo lá, final de semana também rola. Eita, esse SSD tá massa, hein? Quentão, ó. 480 GB NVMe Western Digital. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As cadeirinhas ainda estão, ainda estão. Ó, tem três modelos aí, rapaziada. Tem essa rosa. Tudo da... Não, essa aqui é da Terabyte, né? Mas as outras são da Super Frame. Super Frame e Super Frame. Azul BB e duas rosas. Uma rosa com branco, uma branca com rosa. Cara, são cadeiras que, tipo assim, sem gostar, né? Das cores e tudo mais. Mas o principal, são cadeiras de qualidade. A concorrência aí da Super Frame e até do modelo da Terabyte tá batendo aí mil reais, mil e pouco. Então, esses modelos aí, cara, é difícil você achar nesse preço. Beleza? Nesse nível, tipo, aguentar 180 quilos, braço 2D. É difícil você achar nesse preço. Aparece de vez em quando a pretinha, a vermelhinha. Quando tiver, eu vou trazer pra vocês. Hoje, tá a rosa com branco, branco com rosa e a azul BB. Beleza? A azul BB até é novidade. Eu achei maneira pra caraca, né? Eu pegaria amarradão. Só tem que ter cuidado pra não sujar. Live de ontem. Quem assistiu a live de ontem aí, diga. Eu aqui embaixo, eu estava presente na live. Cara, live quinta-feira, terça-feira. Rola aqui, três e meia da tarde. Beleza? Com ofertas exclusivas da Terabyte. Beleza? Essa foi ontem que aconteceu uma porradinha, né? 379, um water branco com RGB, né? Com controlador de 240 milímetros. Já testei o de 120 desse modelo Dungeons. E é muito bom, rapaziada. É muito bom. Tem aquele... Aquela mesma pegada ali do modelo da Color Master, do modelo da Deep Cool. Naquele mesmo padrão. Beleza? Water. E esse aí, cara, ficou chegar ontem pra mim, mas ele chega hoje. Chega hoje pra mim. Assim que chegar, já vou botar na bancada aqui. Vai ser o novo water da bancada aqui. Que, pô, cara, a RGB, né? 360 milímetros. A First Player tá vindo com uma pegada muito boa de qualidade com esses preços. Cara, isso aqui já tá um tempo bom esse preço, mano. Na live, diz o camarada aí. Eu acho que sim. Já bateu 399, mas também quando bate acaba rápido, é difícil de pegar. Mas nesse preço já tá muito animal, mano. Muito animal. Então quero ver a qualidade dele de pertinho pra poder mostrar pra vocês. E muitas pessoas, já tem vídeo no YouTube, né? Já é certo de ser bacana. Então tô sempre trazendo até acabar. Daqui a pouco acaba essa parada. Beleza? Aí o Water também chegou aí, ó. Novidade. O H45, né? É revisado já, né? O H45 não era assim. Me parece até agora aqui, cara, que a bomba tá aqui, ó. Tá do lado do radiador. Tá tão pequenininho o bloco, ó. Tão chapadinho. Ficou mais mionzinho, né? É um puta Water, acho que o grande, os cascudos aí, a rapaziada das antigas. Acho que alguém já teve, pelo menos, um H60. Eu tive o H60, né? Um amigo meu me deu. E era elitezinha, né? Na época, não tinha essa parada de RGB, nada disso. Então tem aí, ó. H45, 249. Se você quiser dar aquela refrigerada, teu 6-core aí já vai tá de bom tamanho. Beleza? Aí fonte. Fonte tem esse modelo de 700. E eu esqueci de pegar, cara, de mostrar. Tem o de 550 da Kuga. Ou não apareceu. Só tá essa aqui pra mim. Mas tem o de 550 da Kuga também. 280 reais, se eu não me engano, cara. O preço tá bom da Kuga. De 550. E essa daí, cara, 700 da Redragon, 499. Fonte full modular. Eu trouxe ela aqui pra vocês pra mostrar o diferencial. A fonte boa, já passou no Teclab, né? Full modular, 499. Tem a não modular, que tá mais próximo de 400. Da Redragon também, mesma fonte, né? Se você não faz questão. Beleza? Mas eu quis trazer isso aqui pra ser um pouco diferente. Não ficar muito repetitivo aqui com os mesmos produtos. Beleza? Mousepad. Preço de live, rapaziada. NZXT. Cara, não esquecendo de fazer aquela pesquisa de mercado, né? Você não é bobo, né, meu querido? Fazer aquela pesquisa de mercado, você vai ver que o preço, né? Todos os produtos que eu trago pra vocês aqui, antes de eu mostrar pra vocês, eu faço essa pesquisa de mercado pra ver se o produto da Terabyte tá com o melhor preço. Não faz sentido. Você vai comprar numa outra grande loja, né, também. Mas, estando com melhor condição aqui, encaixou pra você, entendeu qual é do produto, tá bacana pra você? Só cabota, meu querido. E se você precisa também, não compra sem precisar, não, pelo amor de Deus. Monitor, tem dois aqui. Esse aqui, quem acompanhou a live ontem, tem de novo, de novo, de novo. Esse aí saiu a R$7,99 na live ontem. Esse foi aquele preço típico de live que sai, acho que se não me engano foram cinco peças ontem. E as cinco peças foram assim, uff, muito rápido. Então, acompanha as lives, mano. Se inscreva no canal, acompanha as lives pra tentar pegar esse tipo de oferta que é muita gente e acaba vendendo muito rápido, beleza? Mas, é o melhor preço do Brasil e é uma condição maneira. É um monitor de 24 polegadas, 75 Hz, painel IPS da Samsung. Olha esse aqui. Mesmo as 24 polegadas, foi o HD também, só que esse aqui é VA 165 1ms. Beleza. Esse daí, pô, Bruno, mil, praticamente o mesmo preço, né? Tipo, R$100 de diferença, é, sem não, quase R$200 de diferença, mas pô, R$165, né, Bruno? Caraca, também acho essa feature muito maneira, de R$165, mas eu preciso dizer pra você que se você não liga, R$75, que é bacana também, tá bom pra você, você é mais jogador casual, a qualidade desse painel aqui é superior, beleza? Você vai ter uma qualidade de cores, de imagem mais bonita, beleza? Pô, mano, cara, o que era feature, beleza, beleza, eu também acho mais interessante, né? Que vai ter um painel bonito, um painel VA da Acer, bonito, bacana, vai ter qualidade de imagem ali, mas não vai ser comparar o painel IPS da Samsung, beleza, meu queridão? Aí, ó, plaquinha de vídeo 3060 a R$2699, é o melhor preço do Brasil, se você fizer uma pesquisa, se não me engano, acho que na Kabum também, tá R$2699, né, é o modelinho do Alfam também, só que na Terabyte agora estamos com três modelos, cara, a Eagle da Giga, essa da PNY e essa aqui da Palette, a do... Cara, ah, Bruno, qual o melhor modelo? Cara, qualquer uma das três, mano, qualquer uma das três, tem poucas diferenças aí na garantia, né, todas dão um bom tempo de garantia, né, a Giga eu acho que são três anos, né, aí você fica com o mundo da Tera, aqui é o único que é 24 com a Tera, né, tem a exclusividade, Palette, as três são gigantes, PNY, Gigabyte e Palette. Veja o modelo que mais lhe agrada, meu querido, questão de refrigeração vai dar no mesmo, desempenho vai dar no mesmo e o preço tá bacana, nada mirabolante, ontem tivemos 6600XT, né, R$2.500, que pô, R$2.500, né, esses 600XT é mais placa que a 3060, né, mas tem gente que prefere NVIDIA e prefere ficar com a 3060 mesmo, na mesma faixa de preço, 3060Ti nesse preço é difícil, rapaziada. Então, pode ser, tudo pode acontecer, mas é pontual e torra, torra. Pô, Bruno, não, caraca, saiu, hein, os 5ª séries no chat agora, mas saiu na concorrência R$2.000. Cara, sai 100 peças, você não dura 5 segundos, você ficou sabendo que saiu, porque a Tera Byte também fez isso, dá ali 50 peças, tiozão aí botando 90%, agora imagina, quero ver a galera ir lá, falar, ó, na Tera Byte teve 90% de desconto na placa, vai fazer? Ninguém vai responder, né, mas faz essa chatice lá também, não faz só aqui não, fechou? Fica com Deus, meu querido, forte abraço, não esquecendo, ó, Telegram, vai rolar mais hoje, hein, 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 E um grande abraço, me toca no seu coração, e valeu! Oh, this, you crazy mother E aí 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 Tchau, tchau.